Estaria pronto Me diz o que eu vou fazer Não posso ter uma empregada Meu bolso não aguenta Vamos lá gente, gravando paródia Pra quem não sabe como é Vocês não vão escutar o que eu tô cantando, só aqui fora Mas o som tá aqui Depois eu mostro pra vocês a edição com o maridão Vai lá Tô com uma cerveceira Confesso não dou conta de tanta sujeira E esse celular Não me ajuda Me atrasa toda a vida Não tenho faxineira Olha o meu desespero Porque eu não vejo mais televisão Se me manda ajuda Se me fosse empregada Já estaria tudo pronto Como é que tá ficando? Posso fazer duplo comigo mesma? Já estaria pronto Olha Peguei no flagra, gente Não posso ter uma empregada Meu bolso não aguenta Desse jeito eu vou ficar roca Estudo improvisado Estudo improvisado E é isso aí Na sala mesmo de casa, meu filho É assim que se faz Porque eu não tenho frescura, tá? Eu sou dessas que faz do jeito que dá Fica bom Nem vendo o que eu vou fazer Não posso ter uma empregada Eu vou morrer Você tem que ir ver Antes de estar se calvado Não sei como é que ficou Muito rápido Eu tenho que botar a música Pra vocês saberem Daí vai aparecer o Junior Assim Sim É isso Minha bateria ainda não acabou Olha Deixa eu botar a música Que aí vocês vão saber Que curindo Compadrinha Agora a minha bateria, tá? Não posso ter uma empregada Meu bolso não aguenta O bolso não aguenta Calma Nessa geladeira Não é bom Escuta, escuta Ó, gente Eu tô fazendo uma maquiagenzinha Para o vídeo Do Nova Paródia Quero que ela fique bem discretazinha Assim, só em tons de marrom Como eu fiz a outra Só que na outra Eu coloquei um pouco de preto Essa eu não vou botar preto Vou deixar só No marrom, tá? Essa é pra não aparecer Totalmente destruída Para todo o Brasil Não é? O cabelo eu não sei O que eu vou fazer ainda Vou secar Que ele tá meio Esbodegueira Como eu disse E é isso Continue assistindo Não entra Aqui, né? Tá Se não há no celular A casa não se ajeita A sujeira Vai Vai na pia Gente, acho que é o último dia Que eu vou gravar Da paródia E eu tenho que achar Uns componentes químicos Para fazer fumaça Sair da panela Eu poderia fazer efeito No computador Poderia fazer efeito No computador Mas eu acho que não ia dar certo Na hora que eu fizesse O que eu quero fazer na filmagem Então agora eu vou ter que ligar Para as farmácias Para ver se eu encontro Permanganato de potássio Vou me chamar de louca Mas tudo bem Vamos lá Vamos ver se eu vou Conseguir alguma farmácia Genada 200 volumes Tu tens alguma coisa? É 200 volumes É bem alto Atenção crianças Não façam isso em casa Ah, dia apagou? Boa Boa O que é que eu fiz? Ó, era um guardanapo que eu botei fogo. Queria fazer um outro esquema de fumaça, mas não deu certo. Então, foi com papel mesmo. Coisas de Jussana pra vocês, né? Nossa, é vida louca mesmo, mano. Pode espalhar. Mas não se eu vou do campo mais pro meio? Puxa pra cá. A minha mão ficou? A sério? Não, não tem problema. Vou fazer mais uma pra valer. Mas vira assim, tá? Porque entra as mensagens. Quando eu falei... Quando tu pega, eu tiro daí. Tá, isso já. Isso tá certo. Aham. Tem que botar a tela lá na frente que não botou. Tem que botar, me diz o que eu vou fazer. Não posso ter o que brincar, a vergonça ou não pimentar. Esse jeito eu vou fazer. Sim, tem que deixar... Acho que era essa altura, né? A gente quer dar essa altura, né? Me diz o que eu vou fazer. Não posso ter o que brincar, a vergonça ou não pimentar. Ela dançando. Dança junto com as mãozinhas. Não, não, não. Muitos versos aí. Ai, 10 mil vezes. Pra ser fácil. Muitos versos aí. E aí